E o corpo da menina de 3 anos que morreu vítima de espancamento no norte do estado foi enterrado hoje pela manhã. Agora a atuação do conselho tutelar está sendo questionada nesse caso, porque o órgão não teria verificado as várias denúncias de agressão contra a criança que foram feitas anteriormente pelos vizinhos. O velório de despedida de Laura Cardoso de 3 anos de idade foi organizado pela família do pai biológico. Ele teve que recorrer à justiça para conseguir o direito de enterrar a filha por não ter o sobrenome na certidão de nascimento da menina. Policiais militares acompanharam toda a cerimônia. A mãe da criança compareceu ao local durante a madrugada, mas houve tumulto. Não pode passar tão impune nos olhos do poder, não pode gente. Hoje a minha filha, amanhã pode ser a filha de outro e assim por diante. Não pode, a gente não pode deixar cair no esquecimento. A gente tem que lutar por ela. Ela é uma menina querida, é uma menina amada. A criança deu entrada no Hospital Infantil de Joinville no sábado com suspeita de traumatismo craniano. Laura chegou a passar por cirurgia e ser internada na UTI. O padrasto e principal suspeito das agressões foi preso em flagrante. O conselho tutelar já havia recebido denúncias de supostas agressões à menina. Essa mulher, que prefere não mostrar o rosto, conhecia a rotina do casal e diz que o conselho tutelar foi negligente por não ter verificado. Eu denunciei para o conselho tutelar. Eu sei que eles foram lá, mas eu não tive volta disso. O primeiro que eu fiquei sabendo, o conselho tutelar já foi duas vezes. Eu ia passar no conselho tutelar para denunciar mais uma vez o choro da menina, que era um choro muito sofrido. Mas não deu tempo. Você acha que o conselho tutelar falhou? Falhou muito, mas muito, 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 muito nisso. Eles deviam ter ido mais a fundo e eles não foram. Se eles tivessem ido mais a fundo, quem sabe tinha dado tempo de essa menina ser salvada. Depois da grande repercussão, o conselho tutelar do município de Araquari quebrou o silêncio e decidiu falar sobre o caso. Segundo uma das conselheiras, a primeira denúncia chegou até o órgão no dia 24 de fevereiro e foi encaminhada pelo hospital. A criança tinha sido internada por ter quebrado as pernas em três lugares. Na época, a família contou que a menina havia caído da escada. A gente foi lá na mãe, no hospital, conversamos com a mãe, conversamos com a criança. Ela era uma criança muito esperta, inteligente. Ela relatou que ela gostava muito de brincar na escada e tal. E ela quebrou, caiu. E aí, essa mãe procurou nós há 15 dias atrás que tinha saído do hospital. Ela avisou que estava tudo bem, tinha saído do hospital, inclusive já estava trabalhando. Então, a gente marcou uma data, que a gente ia lá visitar ela e tal, no nosso colegiado aqui. Só que não deu tempo, infelizmente, aconteceu essa tragédia. E aí E aí Obrigado.